Música Ela pode explicar o que é erguer o ventre, Lola? Explique-vos, é, explique. Pronto, fazia-se que quando as crianças andavam de herreira, levavam-as ao médico, antigamente não as levavam que não os havia. Quando já os havia, levavam-as. E se melhoravam, melhoravam. Mas se não melhoravam, depois havia essas pessoas antigas, fazia nisto. E pronto, a minha avó fazia, fazia o que ela fazia e melhoravam. E eu depois também aprendi com a minha avó. Quando se dá um tumbo de costas? Quando se dá um tumbo de costas e fica de herreira? É, quando se cai, senão não dá. Cai o ventre? É. Primeiro ventre, as ervas estão aqui. Aqui, chá e chebra, portelã, madraua, todos os malos de jantaua, alho, ervas de Nossa Senhora. Estão aqui todas. O alho está aqui. E agora vão as magares. Vamos mais a ver. O alho está aqui, o alho está aqui, o alho está aqui. 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 Anda também. Anda para aqui, Rosa, para entrar a gente. A voradores. Diga. Vas à cozinha. Tens a cozinha. No, isso é escosado, isso é vacío. Ele não tem o ventre caído o rapaz. Mas saia para fazer xalvória. Para não ser frio. E mais ela está calórico. Está bom. Anda para aqui rapaz, vamos-te a deitar. Vamos a meia-la toalha, que só está frio. Anda, Rosa. Para trabalhar, pode vir a gente. Mas assim, anda cá. Ajuda-me a pegar... Isto agora ia ao lume. Isto agora ia ao lume, mas aqui fora não dá para... Vira-me, põe a cabeça para cá, assim. E não tanto faz? Não, não tanto. Então vira. Não me deixei também, não tanto faz, mas não me deixei. É assim. É assim. É assim, meu filho. Também vai ganhar no outro lado. Quer usar? Não tem nenhum. Tem um aí? É assim. Fazendo assim. Isto agora ia ao lume, com uma caninha de azeite. E criar a camisa boa, mas de tambura não vai trazer. Segura aqui que eu vou ficar mais grande. Não vai ter alguém que tenham a camisa usada. Uma outra manda ali na garagem. Vão ver. Vão ver, sai ali a camisa. Se não tiver na garagem, está no quarto. Não, não faço. Não faço nada. Não, não tem linha para comer, gente. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Com a graça de Deus e da Virgem Maria, um Pai Nosso e um Abro-Marinho. Sempre, sempre, enfim, mas André do Mário se tem em si. Com a graça de Deus e da Virgem Maria, um Pai Nosso e um Abro-Marinho. Sempre, sempre, enfim. Mas andas do mar se canam sim, e entre perna a seu. Mas andas do mar se canam a seu. Com graça de Deus, já disse Maria, em Pai Norte, meiavo Maria. A costa-te, eh? A veure, em veu-la, no mecanismes? Així, ao contrário. E agora, havia de dormir um sono, mais assim. E ele já está a dormir, ele já está. E ele vai dormir mesmo. E assim como se fazia antigamente. E agora t'am que dormir com isto um sono. E depois fazer isto três dias, diga. Cando estava muito... Três dias? Havia dilatado, cando, não estivesse, chegava um. Pronto. As palavras na barriguinha. Sim. Ventre, tenta em ti. Como as ondas do mar se tenham sim. Ventre, torna a teu. Como as ondas do mar se tornam a seu. Com graça de Deus. E já disse Maria, um Pai Norte e uma Ave Maria.